Beleza, olha só, agora estamos na Elone Moda Fashion, é um fornecedor pessoal que trabalha com jeans, já estou deixando já o contato para a gente estar entrando em contato com ele. O telefone para contato é esse daqui, DDD21-98986-0788, o telefone para contato é DDD21-9805-0057, vem comigo e vamos dar uma olhada agora no box dele, na mercadoria dele. Olha pessoal, esse fornecedor ele fica aqui nesse box aqui, lá na frente ele já está atendendo uns clientes que vêm comprar com eles aqui, porque aqui pessoal vem gente do Brasil todo, e daqui a pouco entra aí, olha a mercadoria, essa mulher está gostando dessa bermuda aqui, mostrando aqui para vocês um pouco na entrega. Para vocês que não podem vir aqui pessoal, no ponto físico deles, eles também fazem entrega via WhatsApp, vocês entram em contato com ele pelo WhatsApp, e vamos para cá, vamos conhecer agora um pouco da mercadoria dele, vê só. Aqui pessoal, olha só, vocês vão encontrar tudo em jeans, com um preço bem acessível pessoal. Esse daqui ele fica de 26 no atacado, pessoal, são também do 36 ao 46 que ele também trabalha, em jeans. Aí esse daqui pessoal, olha só, esse daqui ele fica de 28 short pedal, esse aqui é o número 40, vocês estão vendo. Aí esse daqui ele é cor clara, e também tem essa outra cor assim, olha só, tipo cinza. É, o tecido do jeans aqui pessoal, é jeans 100%, e ele também tem lycra também, certo? É um jeans que estica. Aqui também pessoal, olha só, vocês vão estar olhando mais um pouco das opções que ele tem aí a oferecer para a gente. Aí você fala com ele também pessoal, que ele pega e manda o catálogo todo para vocês, para você estar fazendo um pedido aí na casa de vocês. E a sua mãe de entrega pessoal, ele manda por excursões, que vem aqui no Modo Center. Olha, tem esse modelo também aqui ó, ele mais curto também, e tem ele mais longo. Vocês podem vir aqui pessoal, no ponto físico dele, fica aqui no Setor Amarelo, na Rua E, Box 6971. Aqui é só um pessoal que vem de outra cidade comprar com ele. Aquele, é o rapaz que atende ali, é aquele rapaz de camisa preta. E ele tem um ótimo preço aí, na mercadoria dele. E vamos comigo aqui agora, dar uma olhada mais um pouco nas opções da mercadoria dele, olha só. Aqui vocês vão estar encontrando tudo em bermuda. Essas aqui pessoal, vocês vão estar comprando por apenas R$ 27,00 no atacado. Os tamanhos dela pessoal, são do tamanho do 36 ao tamanho 46. Olha, vou abrir mais um pouco a câmera aqui, pra vocês verem que tem várias opções, tá vendo ó. Tem aquele, um tipo verde que é esse daqui. Olha só pessoal, esse daqui é um tamanho 40. Aí ele tem do tamanho do 36 ao 46, que são esses modelos que estão aqui expostos. Aqui já tem um, algumas clientes que estão comprando com ele, o pessoal ali, o casal. E aqui, olha só, são algumas mercadorias que ela estava olhando e deixou aqui, pra tirar dúvida. Aí olha só, tem ele assim, com jeans claro. Tem o jeans escuro também, é o mesmo valor. Fica de R$ 27,00 no atacado. E aqui pessoal, olha só, também tem a opção masculina. Olha só, esse daqui é o brim pessoal, pra quem não conhece. O brim, ele é um tecido que é diferenciado, ele é estilo jeans. Aí tem ele nessa cor aqui pessoal, aquela outra cor também, tem o azul marinho. Tem o cinza lá atrás, tem o marrom, tem várias cores. Essas aqui pessoal, são de R$ 26,00 no atacado. Qualquer uma dessas aqui. E ele também tem ela estampada pessoal. As estampadas em brim, elas ficam de R$ 25,00 no atacado. Isso é mais em conta pessoal, olha só. Aí são várias opções também que ele trabalha. Olha só, essa daqui como ela é diferenciada. Bermuda elegante aí, pra você tá vendendo aí na sua cidade. Ela branca também, ó. E aqui eu tô deixando o contato aqui mais uma vez pessoal, pra dar uma reforçada. Essa empresa aqui, olha só. Elomi. Elomi Fashion Moda. Eles ficam aqui pessoal, no setor amarelo, na rua Airbox 69. Mas se você não puder vir aqui, aí você entra em contato com ele pelo WhatsApp, que tá aí no cartãozinho. Olha só, DDD 819-8986-0788. O outro telefone pra contato, DDD 819-9805-0057. Fala com eles pessoal, por um desses telefones no WhatsApp, que eles vão tá enviando pra vocês todo o catálogo da mercadoria dele. Aqui, olha só, tô mostrando mais um pouco mais das opções que ele trabalha. Ó. Aí você fala com ele, que ele vai tá enviando pra vocês todo o catálogo. Essas aqui são as peças femininas. E agora vamos entrar no pedal pessoal. Olha só, o pedal pessoal. Ele fica de R$28,00 no atacado. São do tamanho do 36 ao 46. Aí você fala com ele, que ele manda pra vocês o catálogo, tá bom? Olha só, esse modelo aqui é o pedal, que é uma bermuda mais longa pessoal. Aí, esse daqui, ele também tem plus size, certo? O tamanho plus size pessoal, fica de R$28,00 também no atacado. Eles vestem do tamanho do 46 ao tamanho 52. Eu vou ver se eu acho um plus size aqui pra mostrar pra vocês. Ó pessoal, essa daqui é o plus size que eu falei pra vocês. Esse daqui é o tamanho 50, ó. Aí, o plus size pessoal, fica de R$28,00 no atacado. Ele tem do tamanho 36 ao tamanho 52. Aí que eu tô mostrando outra opção também pra vocês. Olha só, esse daqui também é o tamanho plus size pessoal. Com jeans aqui, ó. E com o zíper, né, na lateral. Super discreta. Não tem aquelas estampas coloridas, né? Ó pessoal, também encontrei outra aqui também pra mostrar pra vocês. Ela assim, ó. Furadinha, rasgadinha, que tá na moda. Essa daqui é o tamanho 48. Olha só, por trás como ela fica. Aí pessoal, pra vocês adquirirem alguma dessas peças aqui, olha só. Vocês vão adquirir aqui o nosso parceiro aí. Da empresa Elomi. Elomi. Fashion Moda. Ele é um fornecedor pessoal, que trabalha com jeans. Feminino e masculino. Aqui tô deixando o telefone pra contato pra vocês entrarem em contato diretamente com o fabricante. Telefone pra contato, ele deu 81-9-8986-0788. Outro telefone pra contato, ele deu 81-9-9805-0057. E lá embaixo também, pessoal, olha só. Tem o Instagram também pra você estar acompanhando ele nas redes sociais. Mas aproveita, olha lá o Instagram deles, curta ir lá, já segue eles. E ele sempre tá postando novidades pra vocês. E pra vocês adquirirem algum desses produtos, como eu falei, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo direct no Instagram, que ele vai mandar pra vocês. E aqui, lembrando, pessoal, olha só, que ele também trabalha com bermudas masculinas. Embrim. Elas ficam de R$ 26,00 no atacado, a alesa. E a estampada fica de R$ 27,00 no atacado. Os tamanhos são do R$ 36,00 ao R$ 48,00, R$ 44,00. E, pessoal, dá um recado aqui importante. Olha só, as feiras de final de ano, pra quem não sabe ainda. As feiras aqui, pessoal, olha só. Em outubro, é na segunda e na terça-feira, certo? Dá um foco aqui, meu câmera aí, pronto. Feira de outubro, segunda e terça. Aí em novembro, pessoal, olha só. Em novembro começa as feiras no domingo, certo? Vai ser domingo e segunda. Aí vocês venham aí, se programem, né? Pra vir. E em dezembro também. As feiras começam no domingo e na segunda-feira, certo? Pra vocês que se programam aí pra vir pra cá. E aqui é o box do nosso amigo parceiro. Ó, esse daqui é o box dele aqui no setor amarelo. Tem muita opção, muita variedade aí pra você estar acompanhando as novidades dele. Aquelas ali que eu mostrei pra vocês são as plus size. E embaixo tem o pedal também do tamanho do 36 ao 46. Aqui vocês vão estar encontrando peça jeans a partir de R$ 26,00, R$ 27,00. E fala com ele aí que ele vai estar enviando pra vocês todo o catálogo, tirando as dúvidas que vocês tenham. Aqui, pessoal, eles enviam via correios, via transportadora. Via excursões que vêm aqui no Moda Center. Aí fala com ele aí que ele separa o pedido de vocês. As formas de pagamentos, eles podem pagar via Pix, transferência bancária, cartão. Ó, pessoal, e aqui não para de chegar a cliente. Tá vendo? Olha só. Acho que acabou de chegar uma cliente aqui já, interessada na bermuda dele. Esse daqui é o nosso amigo atendente aí, que ele vai atender o WhatsApp de vocês. Ele também atende aqui no Moda Center. Aí conta aí com ele aí. E ele vai estar atendendo vocês aí, como está atendendo essa senhora. Rapaz muito educado, trabalha muito bem. A mercadoria dele aqui, pessoal, é de primeira. Aí qualquer coisa, pode contar com ele aí. Fala com ele pelo WhatsApp ou com a esposa dele, com as meninas. E eles vão estar atendendo vocês e separando o pedido de vocês.